Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde, eu tô indo pra festa do meu amigo Anderson Tatal, pintura de muro, e olha o meu motorista particular aqui ó É você mesmo É nóis rapaziada, vamos com tudo, mais um evento aí, cobertura total, 2M Produções, equipe Asfalto Verde Vamos nessa Então vamos que vamos galera, que o som não pode parar Deixa eu entrar aqui na viatura Vamos galera Partiu Como já foi dito, Asfalto Verde, 2M Produções, valeu Você me diz que sai de bate-bola Mas essa sua história eu só sei dois anos Por isso vê lá onde pisa Respeita a camisa que eu estou usando A história que você diz que tem Eu já tô contando ela já faz anos É sábado de carnaval de novo O urubu rei na pista e nós vai marcar E se bater de frente não tem desenrolo O bonde é pesado pronto pra zoar Sou urubu rei com muita alegria Pelo bate-bola luto todo dia Virando noite em casa costurando Enquanto na sua casa, claro, você dormiria Fala galera, meu nome é o Gonçalo da equipe Asfalto Verde Eu tô aqui ó galera Na pintura de muro Da turma urubu rei de Campo Grande Do meu amigo Takao Olha lá, o mago das pinturas Já tá lá ó GG dando aquele capricho Então galera, acompanha aí ó No juntão, Campo Grande Turma urubu rei E se bater de frente não tem desenrolo O bonde é pesado pronto pra zoar É sábado de carnaval de novo O urubu rei na pista e nós vai marcar E se bater de frente não tem desenrolo O bonde é pesado pronto pra zoar É sábado de carnaval de novo O urubu rei na pista e nós vai marcar E se bater de frente não tem desenrolo O bonde é pesado pronto pra zoar E você diz que tem uma história Eu vou aí só pra comprar meus planos Você me diz que sai de bate-bola Fala galera, finalizando aqui a festa do meu amigo Tatao Na turma urubu rei Galera, como vocês podem ver A festa já tá terminando E precisamos ir embora né galera Então, lembrando Deixa de forma de bate-bola Não tem nenhuma comparação Criança de fulano, pula, pula Essa é a verdadeira futura do bate-bola Valeu? Espero que vocês tenham gostado Galera, é um alto peixe e dois aí de traduções Valeu galera, a futura do bate-bola E aí E aí E aí E aí